Música Unipino, Embaixada Japão, realiza o workshop de Boca Solução, Conabá, Desenvolvimento, Economia Azul e Timor-Leste. Timor-Leste é um país, coste ruído, também a zona marítima de Luan Teves, que se estiverem no nosso país, o seu país pode ser um país mais de quilômetro quadrado. O nosso país pode ser um país em potencial de uma zona econômica exclusiva, quase quilômetro quadrado, região de Vitonulo, Ressin Lima. A economia azul é um setor de economia IDNB importante para a sustentabilidade da economia timor-leste. E o futuro também o Tibor-Leste tem que contribuir a economia azul no Brasil. O governo promove esforço muito o dinâmico do Ministério das entidades públicas. e hoje o dia a responsabilidade da área de agricultura no pesca, meio ambiente, negocio estrangeiro, petróleo, administração estatal, defesa no segurança, para desenvolvimento no sucesso no sustentável da economia azul. Representante UNDP e Timor-Leste Adelín Carrier-Hateten, o dia a dia a dia, faz ideia bem malo no ronda ideia do setor privado, estudante, academista, jovem feto no mani, a desenvolver economia azul e Timor-Leste. Thank you very much. This workshop names Blue Ideation and it's to... O conceito de economia azul é o que é o INDP racismo, mas o conceito global é o que é o goberno Timor-Leste racismo é a estratégia de desenvolver a diversificação da economia. E a economia azul significa que é o que é a atividade relacionada com pesca, e depois o encado a hamos poluição, inclui asuntos mudanças climáticas. UNDP apoia on a atividade e atravya e adoração. O governo do Timor-Leste é um desafio para o governo do Timor-Leste. O UNDP é um desafio para expandir as atividades e programas para o desenvolvimento do Timor-Leste. É um desafio para o desenvolvimento do UNDP em Indonesia. Nós temos o embaixador do Japão do Timor-Leste, Kimura Tetsui Hateten, o governo do Japão, a cara que apoia empresários Sira e Timor-Leste, pode desenvolver economia azul, pode garantir sustentabilidade economia e Timor-Leste. Há quatro áreas para a cooperação. Uma é a questão de mudança climática. Atividade de pescaria e sustentabilidade, incluindo atividade de turismo e sustentabilidade. E depois, o segundo, uma poluição plástica. E depois, a primeira, o primeiro, o primeiro, o embaixador. O primeiro é o clima. A questão de mudança climática. A primeira, o embaixador é o empaixador de se envio por ac 1944, e a companhia para ser retenecida. E quando ele for para a seleção, para a nominação e justo, a atividade projeito, ele está a apoio para o governão do Japão, e depois ele desenvolve essa atividade. E a possibilidade para o Timor-Leste? A apresentação matéria é o workshop, o panelista mais russi indonesia do empresário Timor-Leste, que é a ideia inovativa da ASEAN, a economia azul da ASEAN e a economia azul do Timor-Leste. Antes, o primeiro-ministro Caírala Sanana Guzmão participa da edição da Conferência da CIA. Nosso Oceano, NB Halau, IA Atenas, Grécia, Hotema, um Oceano de Potencial, IA NB Reunião Governante Mundial Sira, no representante da organização regional e internacional, no nosso setor privado, na organização não governamental sira. Tito Silva, GMN.